Na altura, o concurso foi muito importante para nós, porque tínhamos feito o projeto a Financiane, em 2016, foi quando participamos, foi no ano de 2016, e nós, antes de tocarmos no concurso de bandas, só tínhamos ainda dado um concerto, e tinha sido em Maio, porque nós tocámos a 2 de Junho, acho eu, e o único concerto que tínhamos dado foi a 13 de Maio. Por isso, acabou, claro, de ser importante para darmos a conhecer ao pessoal da nossa terra, e também para começarmos já a ganhar experiência de palco, porque estamos a falar do concurso em que tocámos em dois palcos grandes, e foi, serviu como uma campanha de lançamento, para começar, participem, porque além do prémio monetário, que é sempre uma ajuda, é sempre uma algo aliciante, além disso, serve sempre para se mostrar um novo público, que é o pessoal de Vizela, e também para ganhar experiência, de experiência acima de palco, e para começar a ganhar alguma rodagem, porque é sempre importante ter já a experiência de palco, e começar a ganhar, e calo, não é só saber tocar, também precisa saber estudar. Acima de tudo, é mais mostrar o projeto a uma terra, que se calhar não é deles, e a pessoas que nunca viu na vida, nunca se sabe onde é que vêm os novos fás, por isso, acho que o mais importante, acima de tudo, é mostrar um projeto novo e diferente, e para a terra é sempre importante que isso aconteça, porque todos os anos que foi realizado teve sempre uma grande aderência do público, e movimentou grandes quantidades de pessoas para a praça, para o jardim, para o parque natural, e acho que é uma coisa importante e tem que continuar a ver, porque faz falta a terra, e são quatro ou cinco fins de semana que dinamizam completamente o centro do Izebra. Acho que as bandas vêm participar, é bom para elas, é bom para nós, somos todos a ganhar. Escrevam-se, divirtam-se, quem não tem bandas, apareçam na mesma, porque isso também é muito importante, não é só as bandas, também é importante o pessoal aparecer, porque se aparecerem as bandas, o pessoal não aparecer, não faz sentido na mesma. Portanto, escrevam-se, o pessoal apareçam, e divirtam-se. Olá pessoal, nós somos os Jesus da Snake, somos daqui de Vizela, e apoiamos o concurso de bandas.